Isso aí família, boa tarde, acabei de chegar aqui no túmulo do cantor Evaldo Braga, estou aqui filmando para vocês, daqui a pouco eu aproximo mais um pouco. Vou ler aqui um pouquinho da história dele, é bem interessante. Evaldo Braga era filho de Antônio Braga, fruto de um relacionamento extraconjugal, por isso não era querido pela esposa do seu pai, com quem chegou a viver durante algum tempo juntamente com os irmãos. Então o pai, por conta da rejeição da mulher, teria entregue o menino a uma senhora. Sem conhecer sua mãe biológica, ele viveu parte da sua infância nas ruas, chegando a ser internado no Sussan, Serviço de Amparo ao Menor, atual Fundação Casa, onde ficou durante anos. Conheceu em 1969 Osmar Navarro, o produtor e compositor que o levou para gravar seu primeiro disco. O compacto Só Quero, que atingiu o topo das paradas musicais em 1971 e vendeu mais de 150 mil cópias. Lançou seu primeiro álbum, O Ídolo Negro, sob o selo Apolidor, da gravadora Fonogram, no mesmo ano. No ano seguinte, lançou o volume 2, que continha Sorria, Sorria, uma canção em parceria com Carmen Lúcia, que se tornou um hit consagrando o cantor. O cantor morreu em um acidente de carro na BR-3. Atual BR-040, em 31 de janeiro de 1973, no bairro de Alberto Torres, na cidade de Areal, próximo à divisa dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, Quando seu Volkswagen TL chocou-se de frente com uma carreta Scania Vabis. Foi enterrado no cemitério São João Batista. Diversos álbuns e LPs póstumos foram lançados em homenagem ao cantor. É isso, gente. Deixa eu aproximar aqui, pra vocês observarem melhor. Aqui é a foto. Aqui tem um... Dois terços Que os fãs já deixaram Quem faz o bem e quem nos traz felicidade jamais pode ser esquecido A voz desse cara era perfeita A qualidade vocal absurda Um verdadeiro ídolo Infelizmente Com a fatalidade perdeu a vida Mas tá aqui, gente Pra preservar a memória desse cantor E matar um pouco da saudade dos fãs Tá aqui pra vocês o túmulo do cantor Evaldo Braga Lembrando que se vocês quiserem conhecer o túmulo de algum famoso Aqui na cidade do Rio de Janeiro Vocês podem deixar nos comentários aí Que assim que eu puder eu vou e gravo pra vocês E aí E aí Obrigado.